Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Erivelto e nesse vídeo eu vou tentar fazer um milagre. Eu vou tentar explicar pra você em detalhes o que é o algoritmo, como funciona o algoritmo do YouTube. Essa palavra esquisita que você ouve, já dá preguiça de tentar entender o que é essa... Então fica até o final desse vídeo aí que eu vou te falar de acordo com os meus conhecimentos, que eu tenho 10 anos aí de experiência em programação web e tô acostumado a mexer com essas coisas. Então, por isso eu tenho uma, entre aspas, facilidade de entender como funciona o algoritmo do YouTube. O que é um algoritmo? Antes de continuar, se inscreve aí no canal se você não for inscrito ainda. Deixa um like se esse vídeo te ajudar alguma coisa. Passa aí nos outros vídeos que tem bastante informação que pode te ajudar a trabalhar com marketing digital. Se você quiser saber mais como trabalhar, eu tenho um treinamento aqui na descrição, gratuito, que pode te ajudar a iniciar no mercado de YouTube da melhor forma possível. Estratégia que me deu resultados quando eu comecei, tá aqui de graça pra você. Como que funciona o algoritmo? O que é um algoritmo? Basicamente, eu tô aqui com alguns programas abertos aqui. Esse aqui é um programa que tá toda a estrutura do algoritmo de um site meu. Um site meu, tá? Esse site meu é o site do Zig, que vocês já devem conhecer. Quem me segue aqui conhece o zig.com.br. Esse site aqui, a galera pode postar o que quiser aqui, tá? Pode criar artigos e tal. Se você não sabe o que é o Zig e tal, você pode navegar nos meus vídeos aqui que você vai aprender. Que isso aqui é uma ferramenta gratuita, que pode te ajudar. O Zig também tem um encurtador de links, que é o zig.go. Aqui você pode encurtar links com umas ferramentas que nem tem no Bitly, tá? Ferramenta gratuita também que você pode usar. Também tem o zig.video, que é o zig.tube. Onde a gente coloca vídeos do YouTube aqui. E pode fazer muita coisa legal, tá bom? Zig.tube. Tudo isso aqui, que você tá vendo bonitão, funcionando aqui, ele é feito através desses códigos loucos aqui, ó. Vamos mostrar os códigos. Isso aqui que é um algoritmo do zig.tube. Do zig.tube, do zig, de tudo, tá? Vou abrir a página em index pra você ver. Index.php. Olha só. Isso aqui, todo site é feito dessa forma aqui, tá? Alguns em outras linguagens, outros nessa linguagem aqui, que é o php. Tudo isso aqui que você tá vendo, essas linhas de códigos, elas estão fazendo chamadas pra banco de dados. O que é banco de dados? Banco de dados é isso aqui, ó. Eu não tô querendo confundir ninguém, não, tá? Eu só tô mostrando na íntegra como funciona. Banco de dados é onde vai ficar guardado tudo isso aqui, ó. Tá vendo que tem um vídeo aqui, ó. Crow Crow 101 com especialista e Crow, amigos. Não sei nem o que que é isso aqui. Mas é um vídeo que tá gravado em uma dessas tabelas de banco de dados. As pessoas cadastraram aqui. Esse vídeo aparece nessa tabela de banco de dados. Se eu excluir aqui da tabela, ele some do zig.tube, tá? Então, todo algoritmo, ele trabalha em comunicação com o banco de dados, tá? Basicamente é isso. Mas eu não tô aqui pra dar audioprogramação, não. Tô aqui pra te ensinar sobre o algoritmo do YouTube. YouTube. Aqui eu abri o YouTube, ó. Logado na minha conta. Beleza? Agora eu vou abrir o YouTube numa nova guia anônima. Essa é a tela que vai aparecer pra você quando você abrir o YouTube, ó. Acabou. Você comprou o computador hoje. Você nem sabe o que é YouTube. Você comprou o computador hoje. Aí aparece alguns vídeos aqui. Mas que vídeos são esses? São vídeos por categoria, tá? Vídeos recomendados por categoria, vídeos em alta. Em alta tá aqui nessa aba aqui, ó. São os vídeos que tem muita visualização num curto período de tempo. Nas últimas 24, 48 horas, tá? Tudo vídeo com milhões de visualizações e alguns chegando a milhão. Tá bom? Em alta. É uma categoria isso. Aqui tem a categoria em casa comigo. Categoria notícias sobre covid-19. Porque são vídeos que o YouTube entende que tá tendo muita boa aceitação. Muitas pessoas estão acessando esses vídeos aqui, tá? É a primeira página do YouTube que vai aparecer dessa forma quando você nunca tiver clicado em nada. Nunca tiver pesquisado nada, tá? Abriu o YouTube e vai aparecer assim, ó. Não vai aparecer os mesmos vídeos. Isso aqui muda a cada minuto, tá? Esses vídeos aqui. Essas recomendações. Aqui, ó. Tem um programinho que pra ajudar o YouTube, né? A entender melhor o que você quer ver na página inicial, tá bom? É que te pede uma opinião aqui, ó. Aí depois suponhamos que eu vá pesquisar aqui alguma coisa relacionada a... Sei lá, Minecraft. O game lá. Eu pesquisei Minecraft. Você viu que não tinha nada de Minecraft lá no começo, né? Eu vou clicar em um vídeo de Minecraft. Esse aqui, ó. Aí vai aparecer um anúncio. Vamos tirar o anúncio. Tirar o som. Esperar. Beleza. Aí eu vou adiantar aqui, ó. Eu não vou nem assistir, não. Eu vou adiantar pro YouTube entender que eu dei uma certa retenção. Que eu me interessei por isso aqui. Aí eu vou adiantar aqui pra frente. Beleza. É um vídeo de 17 minutos. Vamos deixar rodar um pouquinho. Ah, eu vou adiantar. Vou lá pra frente. Eu vou assistir um pedaço. Beleza. Agora eu vou clicar de novo na página inicial do YouTube. Você viu que não tinha nada de Minecraft na página inicial. Vamos ver agora. Agora já aparece pra mim algumas coisas relacionadas ao Minecraft. Primeiro vídeo aqui, ó. Minecraft. Aí você desce mais um pouquinho, ó. Minecraft. Desce mais um pouquinho e vai ter mais Minecraft perdido pra baixo aqui. Aqui, ó. Minecraft. Por quê? Porque o YouTube já entendeu que eu sou uma pessoa nova que tô acessando computador. Já entendeu que eu tenho interesse por Minecraft. Ele já começa a recomendar vídeos relacionados a Minecraft. Vamos pesquisar aqui sobre outra coisa nada a ver. Ferrari. O carro Ferrari. Olha, eu achei uma Ferrari. Beleza. Eu vou clicar nesse vídeo aqui, ó. Beleza. Ferrari. Eu coloquei no modo de velocidade mais rápido. Pra gerar uma retenção. E vou clicar lá na página inicial de novo. Eu vi um vídeo de Minecraft e um vídeo de Ferrari. O que o YouTube vai recomendar pra mim? Vídeo de carros, ó. Ferrari. Minecraft. Aí você vai descendo aqui, ó. Carros. Ferrari tem a ver com o carro, ó. Ó. Tem a palavra-chave Ferrari, com certeza, nesse jogo aqui, ó. Nesse game aqui. Ferrari. Minecraft. Beleza? É assim que funciona a página inicial do YouTube. Aqui aparece as coisas que você já assistiu, já teve interesse, já fez pesquisa, tá? Então, quando você se inscreve nos canais também... Aqui eu tô sem... Quer ver, ó. Deixa eu descer minha fotinha aqui, ó. Eu não estou logado aqui, ó. Tá vendo? Eu não estou logado. Se eu fizer login e me inscrever em canais, ele vai começar a recomendar mais vídeos daquele canal pra mim. Tem um cara aqui que chama Games Edu. Esse aqui, ó. Ele faz gameplay engraçado. Eu vou assistir um vídeo dele. Olha o que vai acontecer, ó. Na página inicial do YouTube. Vamos adiantar aqui pra fingir que... Olha lá, tá vendo? A Ferrari. É relacionado ao que eu pesquisei e cliquei naquela hora. Beleza. Agora eu vou voltar lá na página inicial. Você vai ver que vai aparecer mais vídeos do Games Edu. Ó, já apareceu outra aqui, ó. Games Edu. Vamos ver se tem mais. Se você procurar aqui, você vai achar mais vídeos do Games Edu. Porque ele viu que eu me interessei pelo canal dele, entendeu? Que é o Games Edu. Beleza? Assim que funciona a página inicial do YouTube. Aqui nessa abinha aqui, ó. Seria o... É... O algoritmo, né? Ele coloca no banco de dados. Naquele banco de dados que eu mostrei no começo do vídeo. As informações de acordo com os seus costumes. O que você acessou. O que você gosta. O que você pesquisou. Estando aqui na nossa busca, né? Como ganhar dinheiro no YouTube. Você ainda tem o primeiro resultado. Tá vendo que tem uma coisinha amarela? Isso aqui faz parte do algoritmo. É os anúncios. Quando você faz o YouTube EDS. Você paga para aparecer nas buscas, tá? Você escreve aqui uma palavra-chave. As pessoas escolhem aparecer. Para quem pesquisou essa palavra-chave. Aparece em primeiro aqui, ó. Como um vídeo normal. Então, isso é o tráfego pago, tá? Outra coisa também. Quando você clica no vídeo. Aqui, ó. Isso aqui também, ó. É vídeo relacionado. Deixa eu tirar a minha capa daqui, né? Minha foto aqui. Isso aqui também é tráfego pago. Isso aqui também é tráfego pago. Tá vendo? Isso aqui é o anúncio. Fora esse anúncio também que está rodando aqui na tela. Aqui, ó. Tá? Que é o anúncio in-streaming. Então, basicamente, é assim as funções do tráfego pago do YouTube, tá? Às vezes você escreve assim, né? Como fazer bolo. Às vezes aparece em texto também, tá vendo? Isso aqui são anúncios de Google EDS. Que aparecem no YouTube. Tá vendo? Não são necessariamente vídeos. E sim textos que aparecem nas buscas aqui. Assim como no Google. Beleza? São os tipos de anúncios que tem na plataforma YouTube aqui. Todas as pesquisas que você faz aqui, ó. Você coloca assim, ó. Como pintar o cabelo. Você acha que isso aqui escreveu, pesquisou, achou o que você quer, apagou. Não. Tudo que você escreve na internet fica gravado, tá? Então, isso aqui é um algoritmo que grava no banco de dados daquele que eu mostrei pra vocês no começo. Isso aqui, ó. Isso aqui é um banco de dados. Só que o do YouTube, do Google, é gigantesco, entendeu? Eles têm tecnologias muito mais modernas pra poder armazenar isso aqui. Isso aqui é um banco de dados limitado. Esse PHP mais de mim, mais que é... E tudo que você escreve aqui fica gravado. Isso faz com que o YouTube saiba quais são os seus costumes, seus gostos, né? Quando a gente vai fazer um anúncio na internet que a gente... Quando a gente vai fazer um anúncio no YouTube, a gente fala que a gente quer aparecer pra pessoas que costumam pesquisar como ganhar dinheiro online. Como que ele sabe disso? Porque ele registra tudo que tá escrito aqui na busca, tá? Tudo que tá escrito aqui na busca, o YouTube registra. Então, tudo que você tá fazendo tá sendo registrado, beleza? É assim que vai funcionar o algoritmo da página inicial. Aí, se eu clicar, por exemplo, como pintar o cabelo. Vou clicar nesse vídeo aqui, ó. Outra coisa que talvez você não tenha notado, é o que aparece aqui do lado, ó. O que aparece aqui do lado é coisas que tenha relacionamento com o que você tá assistindo, tá? Ó, o nome desse canal aqui é Bruna Carvalho. É um canal de 2 mil inscritos. Não é um canal super relevante. Aí não vai aparecer muito da Bruna Carvalho aqui, mas com certeza alguma coisa dela vai aparecer. Tá vendo? Não apareceu quase nada dela, ó. Você vê pelo nome do canal aqui embaixo, ó. Mas é tudo a ver com cabelo, ó. Você acha que eu vou clicar no vídeo de... Tá achando que eu tô aparecendo? Não tô nada. Você acha que eu vou clicar no vídeo de como pintar cabelo? E vai aparecer aqui vídeo de Ferrari, vídeo de Minecraft, vídeo de gameplay? Não vai, porque o YouTube é inteligente. O algoritmo do YouTube que a gente tanto fala, ele vai recomendar pras pessoas coisas que têm a ver com o que a pessoa tá assistindo. A pessoa que quer aprender como pintar cabelo não quer jogar Minecraft, não quer saber de Ferrari, não quer saber de Neymar, futebol. Por isso que serve o algoritmo, pra poder organizar o que tá sendo recomendado pras pessoas. Porque o YouTube ganha dinheiro quando as pessoas ficam na plataforma. Se você faz um vídeo com a 100% de intenção de tirar a pessoa da plataforma, clica aí no meu link de afiliado e vai não sei na onde. Clica aí no meu link de afiliado e o YouTube tende a não recomendar a você. Porque ele sabe tudo o que você tá falando, ele sabe tudo o que tá escrito nos seus metadados. O que que são os metadados? São o título, como pintar cabelo corretamente. São a descrição, isso aqui. E são as tags que estão ocultas aqui. A gente não consegue ver as tags, tá? Não sei se você instale uma extensão, mas enfim, não é o foco desse vídeo. Então, por exemplo, se você volta na página inicial, já vai aparecer algumas coisas relacionadas a Games Edu, Minecraft e coisa de cabelo. Em algum lugar vai aparecer, com certeza. Talvez não apareça do cabelo, porque eu não assisti o vídeo. Eu pausei o vídeo e fiquei falando com vocês. Quando eu gero o mínimo de retenção, ele começa a recomendar vídeos que tem a ver com o que eu já pesquisei. Tá vendo que não apareceu nada de cabelo aqui, ó? Eu pausei o vídeo da moça e fiquei falando aqui as informações sobre o algoritmo. Por isso não apareceu aqui sugestões de cabelo, tá bom? Então é assim que vai funcionar. E como que você faz para aparecer nessas sugestões? Você sendo 100% claro no que você está mostrando, tá? Conteúdo relevante, como a gente fala sempre aqui. Mas você precisa ter metadados. Metadados que informem de verdade o que você está mostrando no seu vídeo. Vamos ver como? Os metadados do YouTube de acordo com os criadores de conteúdo, com as ferramentas de criação de conteúdo. Esse aqui é o estúdio de criação. Você clica aqui em cima e clica em estúdio de criação. Eu já cliquei, eu já estou dentro dele. Beleza? Aqui você tem alguns menus. Por exemplo, quando você clica em um vídeo desse aqui, ó. Deixa eu tirar minha campinha daqui, ó. Isso. Aí você vai ter, por exemplo, isso aqui, ó. Um vídeo. Eu vou clicar em editar nele. O que são os metadados? São o título, descrição e as tags. Estão aqui embaixo, ó. De acordo com essas três informações e com o que você está falando no vídeo, o YouTube vai entender o que é o seu conteúdo. Então, se você fala uma coisa errada, uma coisa que não pode, que é proibida, se você instiga uma pessoa a fazer alguma coisa errada, a violência, ou a fazer alguma coisa relacionada à pirataria, não sei. O algoritmo vai saber, vai comparar com o banco de dados dele, quais palavras podem, qual a ordem de palavras. Ele vai saber tudo isso em tempo real e vai tomar a decisão sobre o seu vídeo. Se o seu vídeo pode ou não ser recomendado para as outras pessoas. Se o seu vídeo pode ou não, deve ou não ser, aparecer na primeira página. Se o seu vídeo deve ou não aparecer nas buscas na primeira página, que é o que a gente tanto quer, né, aqui no YouTube. Ah, como ranquear vídeos, né. Ranquear vídeos nem sempre é o segredo de tudo, tá. Como ganhar dinheiro, sei lá, no YouTube. Qual a gente tá falando aqui. Vai aparecer alguns vídeos aqui, ó. Esses vídeos aqui são todos vídeos que têm grande relevância de acordo com esse assunto. Só que a grande relevância, sim, pessoas assistiram, pessoas interagiram, tá. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse canal incrível aqui, é um canal grande, ó. Vou clicar nele pra você ver, ó. É um canal de 14 milhões de inscritos. Vamos clicar no primeiro vídeo deles. É um canal monetizado, é claro, né. Canal monetizado. E você vê que é um vídeo que teve 1.903.000 visualizações. Ele tá aqui na primeira página. Desde 2018, provavelmente. É 13 de julho de 2018, ou seja, vídeo antigo. Vídeo antigo tem relevância, se tem conteúdo. Se tem conteúdo relevante, tá. Aqui, ó. Tem like, tem dislike, ó. 159.000 likes. Então, esse vídeo, ele tá em primeiro por mérito, tá. Porque as pessoas tiveram retenção. O que é retenção? Assistir isso aqui bastante. Cada segundo desse aqui que tá passando no vídeo aqui, ó. O algoritmo tá registrando uma informação, tá. O algoritmo do YouTube. Alguém assistiu até 1 minuto 2 e 22. E isso comparando com o percentual do vídeo, que é 8 minutos e 29. Então, eu tenho uma retenção de X%. Então, o algoritmo faz esses cálculos pra poder julgar quem que vai ficar nessa bendita primeira página aqui. Que todo mundo almeja ficar, tá bom. Como ganhar dinheiro no YouTube. Tá aí, ó. O primeiro vídeo aqui é esse aqui, tá. Só que, às vezes, você vê um vídeo aqui na primeira página. Quando você tá logado aqui, ó. Às vezes, se você entrar numa guia anônima, igual eu tava aqui agora. Deixa eu achar a guia anônima. Escrever a mesma coisa, aparece outro vídeo. Nesse caso, que eu acho que vai aparecer o mesmo. Como ganhar dinheiro no YouTube. Apareceu o mesmo. Porque, às vezes, ele coloca vídeos aqui por relevância. De acordo com os costumes da pessoa. Por exemplo, você é inscrito no canal Incrível. E apareceu o Incrível aqui porque você é inscrito. Não porque ele é mais relevante pra plataforma. Então, aparecer na primeira página, na guia anônima, é uma coisa. Aparecer na primeira página com o seu login do YouTube é outra coisa. Talvez você siga um canal que fale sobre isso. Ele vai mostrar pra você o que você já tá acostumado a assistir. Pra não correr o risco de você sair da plataforma. É um problema, entende? Mas e pra um canal novo, né? Como que o YouTube sabe essas informações? Que o cara é inscrito, o cara não é inscrito. Se o vídeo já foi assistido, se não foi. Porque um canal novo, um vídeo novo, ele não tem nenhuma visualização, nenhuma inscrição, nenhuma nada. Tá? E por isso, você tem que preencher esses dados corretamente. Esses dados aqui, baseados em palavras-chave. O que é palavras-chave? Você vem num planejador qualquer da internet. Pode ser o vídeo e que é uma ferramenta que tem um planejador dentro. Você faz o login, faz o seu cadastro e blá blá blá. Tudo que você já sabe fazer. Clica na lupinha. Keyword. Ah, você não sabe fazer. Beleza. Volta aí e assiste mais vídeo meu que você vai aprender. Eu ensino tudo isso, tá? Como sacar auxílio emergencial. É um vídeo meu ali, né? Aí isso aqui são palavras-chave. 141 mil buscas, um milhão de buscas, um milhão e setecentos, novecentos e trinta e um. Então, isso aqui, ó. Essas aqui são as palavras-chave que você deve usar nas suas metadados. Tá bom? Então, o título, a descrição e as tags são palavras-chave que você deve pesquisar, estudar o mercado antes de usar, tá bom? Outra coisa também são aqui nas configurações, ó. Configurações do canal. Aqui também a gente tem algumas palavras-chave que tem a ver com o que você fala. Se você fala de Ferrari, você coloca Minecraft aqui, ó. O YouTube pode não recomendar seu vídeo jamais. Porque ele recomenda um vídeo seu que tem a foto de uma Ferrari pra uma pessoa que tem... Que quer... Uma criança que quer assistir Minecraft. Aí não vai bater as informações. Você vai estar mentindo pro algoritmo, tá? Quanto mais você enganar o algoritmo, mais você vai ser prejudicado. Então, você tem que saber entender como é que funciona esse negócio aqui do... Do YouTube, tá? Ok? Isso que é o tal do algoritmo, beleza? E aqui ainda na página inicial do YouTube, pra você saber como funciona direito, aqui nessa aba inscrições, tem as pessoas que você já se inscreveu no canal, ó. Essa é a primeira aqui, a Silvia, aluna minha. Essa aqui é vídeo do parceiro meu de YouTube, chama Eros. Ele deve estar até assistindo, talvez, esse vídeo. Enfim, são coisas aqui que ou eu já me interessei, ou eu já se inscrevi em canais assim, tá? Todos os canais que eu já me inscrevi, em algum momento. E ele mostra pra mim as novidades desses canais aqui, tá bom? Aqui também você tem o assistir mais tarde, tá? Isso aqui também o YouTube conta no algoritmo dele, e como que... Quais pessoas fizeram isso com o seu vídeo, né? Colocaram o seu vídeo pra assistir mais tarde. Talvez a pessoa não tinha tempo assistindo aquele momento. E marcou lá, clicando no Alex Vargas aqui, ó. Tem aqui o salvar, em assistir mais tarde. Você marca aqui, esse vídeo vai aparecer, ó. Vou salvar pra assistir mais tarde. Vou clicar lá no início, lá. E vou clicar em assistir mais tarde. Aqui tem os vídeos que eu vou assistir mais tarde, ó. Tá vendo? Talvez alguns aqui eu nunca vá assistir, mas tá escrito como assistir mais tarde. Beleza? Então é uma ferramenta que tem a ver com o algoritmo do YouTube. Ele releva também vídeos que são marcados com isso, beleza? A questão do like e dislike, ó. Tem o like... Não, like e dislike. Like e dislike. Então tem bastante coisa que tem a ver, tá? E se assistir mais tarde, ele vira uma playlist, tá vendo? Vários vídeos aqui, ó. Um abaixo do outro. São vídeos que eu marquei em algum momento como assistir mais tarde, tá bom? Mais uma coisa que tem a ver com o algoritmo. Pra você entender como funciona o algoritmo do YouTube. Aqui, ó. Na minha página inicial, aparecem as coisas que eu já cliquei em algum momento pra assistir. Ou coisas relacionadas a isso, tá bom? Esse canal que eu já vi as coisas dele. O João Castanheira, eu sempre assisto. Esse aqui eu já assisti também, do Thiago Tesma. Então aparece pra mim, ó. Guitarra, né? Vocês sabem que eu gosto de guitarra. Eu toco guitarra, então... Tem os solos aqui. Vai sugerindo bastante coisa de guitarra pra mim, tá vendo? Bastante coisa relacionada a isso. É esse cara que tem a ver com o que eu mexo, que é empreendedorismo digital. Aparece a sugestão dele pra mim. Eu tenho canal de sexualidade. Essa moça aqui é de sexualidade. Eu já assisti vídeo dela pra mim ter base, pra mim fazer conteúdo. Então tudo que eu tô acostumado a assistir, logado na minha conta, aparece aqui. Ou mais coisas daquele canal, ou coisas relevantes e relacionadas a isso, beleza? Então se você quiser fazer um canal no YouTube e não sabe como bombar de visualizações, igual tão essa galera aqui, você precisa entender tudo isso antes, tá? Precisa entender como que você faz e vai aparecer lá. Talvez a sua página inicial tenha vários vídeos meus, né? Que você segue o meu canal, talvez. Por quê? Porque você em algum momento assistiu um vídeo meu. O YouTube entendeu que o vídeo meu é relevante pra você. Ele recomenda outro vídeo meu que já fez sucesso e teve uma boa retenção, ou teve algum sucesso aí no meio da galera que assiste o meu canal. Então vai sempre mostrar vídeo meu pra você na primeira página, tá? Não porque eu esteja bombando no YouTube, porque eu esteja em alta, eu esteja muito famoso. Não, é porque você assistiu vídeos meus, é assim que funciona o algoritmo, beleza? Tudo que você assiste aparece mais pra você do que você assistiu, ou aparece coisas relacionadas, tá bom? Eu espero ter esclarecido como funciona a complicada palavra algoritmo pra vocês aí. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário pra gente saber o que você achou desse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito, quer saber mais sobre o meu trabalho, todos os meus links estão na descrição. Vão aparecer alguns vídeos na tela agora, qualquer um que você assistir vai te ajudar com certeza na sua jornada no marketing digital. Valeu galera, até o próximo vídeo.